Oi pessoal, eu sou a Erika, e esse é o nosso vídeo sobre como utilizar a função PMT sem entrada na HP12C. É isso mesmo, PMT é uma função da HP muito utilizada para fazer o cálculo de fluxo constante ou parcelas iguais e sem entrada. PMT fica aqui. Bom, para melhor ilustrar é sempre bom como exemplo. Então vamos pensar que um dia você está passeando no shopping e tal, aí você viu uma televisão que o valor à vista é R$2.000 ou 5 vezes 5 parcelas iguais de R$500 sem entrada. Aí provavelmente a gente vai pensar, né? Você vai pensar, puxa, quanto que a lojista está me cobrando em taxa de juros? Porque dependendo do quanto que ele me cobra, eu posso pensar melhor pagar a vista ou compra em parcelada. Exatamente. Vamos a HP? Vamos lá. Vamos lá então, Cheirinho. Ó, nós já estamos na função C que nós ensinamos em outros vídeos. Aqui no canal. Opa, apareceu o nosso dedo digital. Vamos lá então. R$5.000? 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 Nossa, eu estou deixando a televisão mais cara, gente. Desculpa. A gente tem que pensar, só R$2.000,00, R$2.000,00, R$2.000,00. R$2.000,00. Eu sou muito capitalista, gente. Eu já estou querendo deixar o tempo mais caro. Vamos lá. R$2.000,00 é o nosso valor à vista. Logo, ele é um valor presente. Concordam? Sim. Perfeito. R$500,00, são as parcelas. Logo, elas... CHS, lembra? Saindo do nosso bolso, PMT. Perfeito. São cinco parcelas, 5M. Logo, teremos uma taxa de 7,93% ao mês. Puxa, 7,93% que a lojista está cobrando para financiar minhas compras de televisão. Será que vale a pena pagar 7,93% de taxa de juros ao mês durante o próximo cinco meses? Ou é melhor você pagar à vista? Bom, isso é uma decisão que você tem que tomar, claro, que sempre pensando que hoje, se você pegar o dinheiro e aplicar no banco, provavelmente você vai ganhar 1% ao mês. Você decide. Exatamente. Bom, vamos pensar um outro exemplo. Supondo agora que você é um empreendedor e você inventou uma super máquina de pipoca. Essa super máquina faz tudo sozinho. E claro que o valor dele é alto. Por exemplo, R$5.000,00 à vista. E você sabe que nem todo mundo, seus clientes, provavelmente não vai ter dinheiro para pagar R$5.000,00 à vista. Para facilitar as suas vendas, você consegue financiar seus clientes a 2,5% ao mês. Qual seria a parcela, o valor da parcela constante que você vai cobrar dos seus clientes sem entrada? Vamos lá? Vamos, HP? Perfeito, então. Lembrando que nós temos que limpar com a FCLX, assim que voltar o nosso dedinho. Opa! Então, FCLX, perfeito. Então, o valor da máquina é de R$5.000,00. Supermáquina de pipoca. Supermáquina de pipoca. Exatamente. Nós conseguimos financiar ela a 2,5%. Para nossos clientes. Essa é a nossa taxa. Isso. Vamos colocar aí em 5 vezes, vai? 5 vezes, né? Para o nosso cliente, tá bom? Logo, o cliente terá que pagar um valor total de R$1.076,23 por mês para adquirir essa máquina. Nessa forma, se o seu cliente pagar R$1.076,23 ao mês, sem entrada, no próximo 5 meses, isso significa que o valor dele, total, somado, equivale sua cobrança na vista de R$5.000,00. Muito legal, né, Shane? Pessoal, eu sei que vocês estão gostando, mas o próximo vídeo fica para a próxima semana. Não quer perder? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.